O assunto é o seguinte, estou correndo um perigo. Por isso eu preciso colocar todos os meus bens no nome de vocês. Você é quem? Outra ex do Jorginho? Uma noite, uma ficante, fica aqui, cada uma é uma coisa. Eu sou o detetive Charles Nunes e estou no comando da investigação. Uma coisa é certa, fui aqui no escritório. E foi com a faca. Todos que estão aqui são suspeitos. Resta saber quem matou Jorginho Peixoto. Que é esse seu trabalho, né? Descobrir isso. A casa vai ser dividida entre as três. Tô botando meu nome em tudo que é meu e que só eu vou comer nessa casa. Ninguém limpa banheiro com banheiro, viu minha filha? Vocês estão discutindo pra ver quem lava melhor banheiro, é isso mesmo? Você é grossa, né menina? Você é grossa, né? Vocês vão fazer aquilo que eu sempre ensinei a você. Honestidade em primeiro lugar. E tirar o c*** da reta em segundo. A nossa família mente em blefa desde as capitanias hereditárias. Nem todo mundo tá à venda. Tudo que tem gente rica no meio é grande a chance do pobre se fuder. Cara, você faz isso tão bem. Quebrou até o clima de romance que tava rolando pra gente. O que não tava rolando, né Raul? Chega! Bora focar em quem matou Jorginho, que é melhor? Vamos focar. Abulha aqui é chique, minha menina. Chique, você veio de chinelo. O que é chinelo? Aqui é meu chinelo que sai. Não existe! Chinelo que sai! Tchau! Tchau!